Visando incentivar e orientar as mães sobre os benefícios do aleitamento materno, a Prefeitura de Campo Mourão, através da Secretaria de Saúde, Programa Seguinha Feliz, realizaram uma amamentação coletiva no Jardim Tropical. A mãe não tem noção de dar mamar para eles, que eles precisam. É importante o leite materno, não tenha dúvida que essa criança será muito mais saudável. Com certeza. A gente come os alimentos e vai ter vitamina para eles. Você tem aqui um casal de gêmeos, são seus primeiros filhos, já tem outros filhos? São os primeiros filhos. Como é que está sendo essa experiência para você, mamãe, de primeira viagem? Boa, experiência boa. Já teve dicas também de como amamentar a criança, isso te ajudou? Ajudou bastante. Mães de crianças com até um ano de idade se reuniram no pátio do posto de saúde, onde com a instrução das enfermeiras puderam tirar dúvidas e trocar informações. A ação marcou o encerramento da Semana Mundial do Aleitamento Materno, que começou no último dia primeiro. Nós estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno, hoje seria o último dia, né? E o Brasil está fazendo a campanha do apoio da família e da equipe de saúde para essa mulher que amamenta. E hoje nós fizemos esse encontro aqui no Jardim Tropical para fazer essa sensibilização das mamães que amamentam os seus bebês, que são felizes, os nenéns são felizes e deixa a unidade de saúde também bem contente, porque mostra que o trabalho que a gente realiza, que a gente vai na casa, esse trabalho de vai hoje, vai amanhã, a mama machucou, a gente vai lá, orienta ela como que faz para cicatrizar essa mama, posiciona o neném para mamar, vai um dia, vai dois, daqui uns dias você vem e está aqui esses nenéns lindos mamando, então quer dizer que o seu trabalho teve um efeito importante. É importante ressaltar a importância também do leite materno, né? Para a criança, para a vida dessa criança. Sim, vai ser uma criança mais saudável, muito mais saudável, mais feliz, mais amada, né? Porque o amor da mãe ali amamentando não tem quem substitua. A gente vê aqui mamães de várias faixas etárias de idade, né, Eloy? Tem sim, temos mamães menininhas de 13 anos, mamães de 30 anos, né? Temos gêmeos, né, amamentando já com seus 4 meses de idade e mamando no peito.